A Patinho de Ouro é fábrica há 40 anos. Aqui trabalha a família inteirinha da Giovana. Você pode vir comprar, olha, linha forte do zero até o... Até 12 anos. Fortíssimos nos primeiros passos, certo? Fortíssimos. E você pode montar o quarto inteirinho, inclusive os móveis também. Reto, móveis, protetor, edredom, trocador, bairro, 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 bolsa, marco. O terceiro que a cliente escolher, realmente limpo mesmo. Agora tem um montão já pronto, né, Giovana? Tem, né? Que é loja de fábrica, ó, rapidinho pra fazer o que se escolher, tá? Vamos dar um exemplo. Aqui você tem, fala, Giovana. É o protetor, a cabeceira, as duas laterais, edredom, grande, todo o que bordado em reis. E o trocador de fogo dá três parcelas de 50 reais. Três de? 50 reais. Se a pessoa escolher o tecido é esse preço mesmo, fica mais caro? Eu não. Mesmo preço. Se ela escolher, a gente realmente não consegue. Legal, né? Agora vem pra cá, ó. Pros afeccionados do futebol, já tem... Campeonato, já vem pra começar, realmente, um contratinho. Tá? E aqui, ó, você tem, vamos começar, moletinho, moletom, macacãozinho, certo? Todos de... 9,90, três cenários, trajeios, conjuntinhos até o tamanho 4. Até o tamanho 4, quer dizer, maior ainda, tá? Então, como falei, tem moletinho, moletom, feupado, todos pra você escolher no mesmo preço, né? Feupado, muito bonito. Aqui, ó, baratinho, baratinho, você compra camisetinha. 1,90 e os culotes a 1,90 também. Pra terminar, o que arrebenta de vender, tá lá no fundo, baratinho, carrinho, importado por 3 pagamentos de quanto, Dilma? 32 reais. 3 de? 32. E tem um montão pra você escolher, tá? Um montão de tampa, realmente, tem que levar. Vem na fábrica de segunda a segunda, nas 9h às 17h, o endereço é Rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingo, certo? E nos shoppings, fala. No Shopping Terlago, da nossa loja nova, e no Shopping SC Marketing, tá? Pra qualquer informação, uma loja perto de você, só descarre nesse telefone. Telefone da fábrica, 831, 1213, móveis em 6x e a linha de proteção em 3x e todos os cafés de crédito. Corre pra cá, baratinho de ouro.